Os pombos invadem as praças, chegam a deixar o telhado da Igreja do Sagrado Coração de Jesus lotado. As aves cobrem as calçadas numa quantidade muito grande. Através dos fungos que existem nas fezes, que podem transmitir doenças respiratórias, que podem ocasionar até problemas nervosos, neurológicos. No caso, nós temos problema que pode ocasionar a criptococose, a estoplasmose, então pode ser transmitido pelas fezes dos pombos. O horário é sempre às quatro da tarde. O professor chega com um saco de milho e vai logo alimentando os pombos. Hoje foi advertido que a prática não é nada boa para as pessoas, mas conseguiu ainda deixar uma boa parte da alimentação para os pombos da Praça Barão de Guaraúna. Ele fala que isso é bíblico. É que eles passam fome, que na Bíblia está escrito, provérbios 12 e 10, o justo, honesto, cuidará da vida das aves e dos animais. Então é por isso que eu estou fazendo, deixar morrer de fome. Mesmo depois de orientado, comentou que não pode deixar os pombos morrerem de fome. Pegando uma rede leve o animal, as aves para algum lugar, resolve o problema. Agora não deixar morrer de fome. O gerente de controle de zoonoses disse que o homem está errado. Sim, ele está errado. Tanto é que nós tínhamos as placas nas praças aqui, só que agora foram retiradas, com uma remodelagem dessas praças, foram retiradas essas placas, onde dizia, para não alimentar as pombas, que elas podem transmitir doenças. Então, falta conscientização para a população, para entender por que nós estamos com esse grande número de pombas nas nossas praças. Porque elas têm esses alimentos em larga escala e de fácil acesso. O professor vai continuar alimentando os pombos. Trago, trago, trago. Faz 10 anos que eu trago. Vai parar ou não? Não. O centro de zoonoses pensa numa lei municipal para multar quem alimenta as aves nada desejáveis nas praças. Nós vamos entrar em contato com os vereadores para ver se nós fazemos um projeto em que nós possamos inibir esse pessoal que faz a alimentação das pombas. Então, porque o pessoal com pouca consciência aí para entender que elas podem transmitir doenças que nós não precisamos alimentar esses animais. Então, nessa nova conversa, vamos conversar com os vereadores para fazer um projeto para ver se dentro dessa lei nós podemos coibir colocando multas para quem está alimentando os pombos.